Israel voltou a cobrar um pedido de desculpas do presidente Lula após a comparação entre a ofensiva militar em Gaza e o Holocausto. Quem tem os detalhes e fala com a gente ao vivo, direto de Brasília, é o repórter Afonso Marangoni. Oi, Afonso, boa noite. Boa noite, Laerte, a você e a todos que nos acompanham. Olha, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, aproveitou uma sessão agora há pouco para cobrar que o presidente Lula se retrate em relação a essas declarações, comparando, portanto, as ações de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto. Rodrigo Pacheco, ele disse que está certo de que essa fala equivocada não representa o verdadeiro propósito do presidente Lula, que é um líder global conhecido por estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Mas ele, portanto, instou o presidente da República a fazer essa retratação. Olha, e o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, ele fez uma publicação hoje em português, reafirmando que Lula continuará sendo tratado como persona não grata até que se desculpe. Ele disse que a comparação de Lula é promíscua e delirante, e que é uma vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. A resposta do governo brasileiro veio por meio do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Ele usou as redes sociais para escrever um longo texto, nós vamos destacar aqui uma parte. Ele escreve assim, O chanceler de Israel distribui conteúdo falso, atribuindo ao presidente Lula opiniões que jamais foram ditas por ele. Em nenhum momento o presidente fez críticas ao povo judeu, tampouco negou o holocausto. Lula condena o massacre da população civil de Gaza, promovido pelo governo de extrema direita de Netanyahu, que já matou mais de 30 mil palestinos, entre ele, 10 mil crianças. E desde a fala do presidente da república, muitas entidades judaicas se manifestaram repudiando a declaração. Há exemplo da Confederação Israelita do Brasil, que disse que a comparação feita por Lula ofende a memória das vítimas do holocausto e também dos seus descendentes. Já um coletivo judeu chamado Vozes Judaicas, por libertação, defendeu o presidente, dizendo aqui, abre aspas, A contradição do povo judaico, ser hora vítima e agora algoz é palpável, tenebrosa e desalentadora. Lula externou o que está no imaginário de muitos de nós, fecha aspas. O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, também falou que a declaração de Lula tem um efeito positivo na busca pela paz. Olha, e diante deste contexto todo, o ministro das Relações Exteriores aqui do Itamaraty, Mauro Vieira, vai na primeira semana de março comparecer ao Senado Federal para prestar esclarecimentos, dar mais informações sobre essa crise diplomática entre Brasil e Israel. A fala será na Comissão de Relações Exteriores. Agora voltamos ao estúdio.